E agora vamos arrancar lágrimas deste seu coração peludo? Hoje é o nosso último episódio do Mundo Pet sobre os gatinhos lindos e maravilhosos. O Rodrigo já mostrou as raças e agora, para finalizar, ele foi conhecer um abrigo que cuida desses animais resgatados. Vamos ver? E no nosso último episódio da série Mundo Pet sobre gatos, eu vim conhecer um abrigo muito legal, que faz um trabalho lindo. Eloá, me conta um pouquinho da sua história. Olha, quando começou o seu trabalho com o resgate de gatinhos? Como é que você criou o abrigo? Foi a partir de 2019 que apareceu uma gatinha no prédio que morava, grávida. Aí a gente começou a... a gente resgatou ela com os bebês, os bebês nasceram. Eu acabei não doando nenhum, ficaram todos comigo, a mãe e os bebês. E a partir daí, eu peguei amor. Desde criança, eu tenho gato. Eu pegava os gatos na rua e já levava para casa. E aí esse foi meu primeiro resgate. Aí eu comecei a ajudar outras protetoras, resgatando, cuidando, nesse intuito aí de arrumar lares para eles. Para eles. Hoje você tem quantos gatinhos resgatados? Quantos animais você cuida? Ó, comigo deve ter aproximadamente uns 50, mas eu faço um trabalho de ajudar outras protetoras também, né? Com ração, quando posso, ajudo também com internação, cuidar dos doentes, né? Aproximadamente uns 170, 200 aí, contando os meus, os das outras protetoras que também eu ajudo. E são todos, todo o trabalho que você desenvolve é voluntário, né? Você não recebe ajuda de ninguém, assim, de governo, de política, nada. É tudo voluntário. Isso mesmo. São pessoas que abraçam a causa junto com a gente. São todos voluntários que vêm, conhecem o projeto, abraçam a causa. Igual eu falo, é uma corrente do bem. Sozinho a gente não consegue nada. Tanto ajuda de veterinários, de pessoas que gostam dos gatinhos, que nos ajudam a divulgar as adoções, né? Ajuda com ração, com veterinário. Então a gente lança várias campanhas para estar arcando com esses custos aí que são altos. Porque a maioria deles, 90%, são tirados de maus tratos. Qual é a principal dificuldade que vocês, protetores de animais, encontram? Para realizar o trabalho de vocês no dia a dia, assim? De receber ajuda suficiente para quitar as contas. Porque hoje, assim, igual eu falo, a gente tem conta atrasada desde fevereiro nas clínicas veterinárias. Mas, ração é muita ração, né? Então, a maior dificuldade é conseguir ajuda para estar quitando tudo, pagando tudo certinho. Eloá, quem está assistindo a gente e quer ajudar você de alguma forma? Ou adotando um gatinho também? Ou contribuindo com ração? Como é que faz? Olha, eu tenho uma página no Instagram que chama Eloá Adote Gatinhos. Lá eu posto, desde o resgate, na clínica, cirurgia, raio-x, tudo que o gatinho precisa. Então, é o antes, durante e depois. Lá eu posto os gatinhos que tem para adoção. E quem quiser entrar em contato comigo, pode também entrar em contato pelo WhatsApp. Tá. A gente vai deixar tudo aqui escrito certinho. o Instagram, o WhatsApp, para quem quiser entrar em contato. Eloá, reforça para as pessoas aí de casa a importância de adotar um gatinho abandonado. Você que está em casa, está pensando em ter um pet, ao invés de comprar, alguma coisa assim, adote um gatinho. Porque tem muitos, muitos gatinhos precisando de um lar, né? Sim, gente. Olha, ter um gatinho é tudo de bom. Eles são só amor. É só transmite paz para a gente. Eles são muito independentes, né? Gato, eu falo assim, se ele tiver amor, carinho, uma comidinha, uma água e um banheiro limpo, ele vai estar feliz e realizado. Então, adote, faça a diferença, igual eu falo. A pessoa que adota, ela muda uma vida, né? E toda vida importa. Com certeza. E se você não pode adotar, falar, ai, não tem espaço, ou não tem condições de adotar, ajude. Olha quantos gatinhos a Eloá consegue ajudar e destinar um lar. Porque a maioria desses gatinhos vocês conseguem encontrar um lar pra eles, né? Sim, todos estão pra adoções. Aqui, o nosso intuito é cuidar, né? E doar. Então, todos aqui estão pra adoção, esperando uma família de amor. Ó, eu também vou deixar no meu Instagram lá a foto de todos eles. Eu quero que vocês corram lá, tanto no meu Instagram quanto o da Eloá. E vamos adotar todos esses gatinhos que estão por aqui. Ai, gente, coisa mais linda, né? E aí, Eloá, essa maravilhosa aí que a gente acabou de gravar. Eloá, um beijo pra você, tá? Ela tá promovendo o primeiro bazar beneficente com renda revertida aos animais assistidos pela entidade que você viu agora, né? Será nesse sábado, dia 14 de maio, das 9 às 18 horas. Anota aí o local, ó. Tira a foto aqui de baixo, ó. É na Casa Reikiana Luz da Mandala, na Avenida Nossa Senhora da Paz, 1380, em Rio Preto, tá? Aproveita e você viu que a Eloá cuida com todo amor, com todo carinho, de quantos gatinhos, gente. Então, olha, se você quer adotar, se você quer deixar sua vida mais feliz, procura a Eloá, com certeza. Quem sabe, né, amorzinho da tua vida não tá lá com ela, né? E aí